Olá pessoal, boa noite. Deixa eu ver onde é que tá a câmera. Papainha Kiyun, América Xingu Tony. Eu quero falar pra olhar assim na câmera melhor, né? Às vezes parece que o cara não tá olhando no olho, tá meio embaçado, né? Mas a iluminação mesmo que é fraca. Tá ok? Eu vou falar pra vocês, meu amigo me pediu que fizesse uma anotação de um contato em telegrafia internacional e nacional. Eu já fiz, tá? Coloquei em áudio e coloquei escrito também, tá? Coloquei acho que do internacional. Não coloquei ainda do nacional, mas eu já vou fazer. Eu tô querendo ver algumas coisas aqui que eu acho interessante. Se você estiver vendo um camarada chamando muito rápido, e você conseguiu decifrar o prefixo dele e quer falar com essa situação, o que você pode fazer? Você chama o prefixo dele duas vezes, dá uma vez o seu prefixo e bate pra ele QRS. Normalmente é ético a pessoa voltar de um CQ na mesma velocidade, entendeu? Que você respondeu ele. Por exemplo, se eu tô chamando 25, você me respondeu em 10, seria bom da minha parte reduzir a minha velocidade e te contestar em 10. Mas tem muita gente que não faz isso, então... Mas isso é falta de ética, tá legal? Antes de fazer um CQ, ouça bem a frequência. Veja se não tem ninguém utilizando a frequência batendo QRL, tá? Bate QRL, interrogação. Escuta. Nada. QRL. Bate interrogação. QRL. Nada. Três vezes. Ninguém? Aí você pode chamar o CQ. Já falei, não chame o CQ muito prolongado. Porque é desagradável. Você ia ficar CQ, CQ, CQ. O cara, caraca, qual o prefixo desse cara? Aí na hora que tu vai passar o prefixo, o QSB tá lá embaixo, o cara não pega. Só pega o teu CQ. Então você tem que dar três CQs. Se você quiser fazer só DX, você bate três CQs DX. E bate o teu prefixo duas vezes e K. A, R, K. Tá bom? Ah, isso acontece muito. Às vezes tem uma estação de DX que é muito solicitada por todos. É uma estação que tá num local de difícil acesso. O camarada foi até lá, montou a antena, não tá no conforto de casa. O cara tá lá no meio do mato, esticou o bambu, botou a antena, esticou. Tem um gerador, bateria. O negócio não deu certo. Bota uma antena pra lá, outra pra cá. Ou seja, esse camarada, ele é uma de Expedition, tá? Normalmente eles são anunciados nos boletins, inclusive as frequências que eles vão operar, tá? Essas estações costumam ficar cinco quilociclos acima, ou mais, até dez. Ou abaixo. Também podem ficar down, tá? Up. Então você primeiro tem que entender o que é que tá acontecendo. Se você vê o cara dando só o prefixo dele, P, Y, A, X, P, Y, A, X. Aí tu vê o outro, P, Y, A, X, Tão ouvido, P, Y, A, X, Tão ouvido, Tão ouvido. Aí tu fala, pô, esses caras tão escutando alguém que eu não tô ouvindo. Aí você desce. Vamos supor que eles estejam fazendo isso lá em 7.015. Aí eles tão chamando, tá vendo outras estações, chamando aquele, um monte de estação chamando. Não adianta você chamar aquela estação que você está escutando forte, porque ele não tá ouvindo ali. Aí você sobe cinco quilociclos ou dez, aí você vai escutar a estação, ou não, tá? Mas se você escutar a estação, ele vai dar o prefixo dele e no final ele bate up. Às vezes ele nem bate up cinco, às vezes ele não bate nem o prefixo dele. Ele só fica repetindo os prefixes das estações. Por quê? Porque ele tá muito ocupado, o pileup dele tá muito grande. Então ele não anuncia o prefixo dele. O que eu vejo acontecer também, muito, é o vento tá batendo na porta. É o que eu vejo acontecer muito, é o pessoal chamar em cima da estação que tá chamando o DX. Ele não vai te responder, porque ele tá ouvindo cinco acima. Mesmo se você chamar, é a mesma coisa que você chamar os caras que estão ali em cima. Tu chama os caras que estão ali em cima, eles não vão te ouvir, porque eles estão escutando a estação DX. Se você chamar em cima da estação DX, além de você atrapalhar todo mundo que quer trabalhar aquela estação, ele não vai também estar te ouvindo. Por quê? Porque ele tá ouvindo cinco acima. Então é muito desagradável, e isso acontece. Então é da pessoa chegar e chamar em cima, eu já vi gente chamando CQ, CQ em cima de uma DXpedition. E o pessoal bater QSY, bater 5 up, sabe? Quando você erra, que você não sabe se o cara tá 5 up, você chama ele ali, aí sempre tem um ou outro que você atrapalha. Aí o cara tira o split e vai lá na frequência que o cara tá transmitindo, e ele bate up. Quando ele bater o P de dar, aí tu, caraca, o cara tá fazendo split. Então aperta o split do teu rádio e vai estar escutando ele ali e vai transmitir acima. Tá ok? Essa é uma dica importante e que tem acontecido bastante. Tenho escutado isso muito aí, com a galera nova. Tem alguns países que utilizam as frequências pra novatos acima de 100. Por exemplo, 21.100 a 21.150 é uma frequência de novatos. 28.100 a 28.150 nos Estados Unidos também é uma frequência de novatos. Em 40 metros, as estações DX costumam ficar até 20. Até 7020 eles ficam ali. Nada impede delas irem acima. Já aconteceu de outras estarem a 25. 7025 já aconteceu. Mas normalmente elas estão ali. A frequência de 7023 é uma sequência que tem muito QRP. Porque normalmente os radinhos que vendem pra você montar e tudo, eles saem nessa frequência de 7023. Então a frequência que tem muita gente de QRP é interessante você ir pra essa frequência operar. Ah, se um radiooperador passar um câmbio pra alguém com KN no final, é que ele não quer ser importunado. Ele não quer ser incomodado. Se ele passou KN no final é porque ele tá passando por uma estação específica. Não adianta você entrar e catucar ele. Tem uma coisa que acontece, mas com o tempo vocês vão pegar. É quando a estação já passou o sinal, já passou o nome, já passou tudo. Eles estão se despedindo um e o outro. Aí você dá por cima de um deles o que você quer. Você dá no coco. De quem você não quer, você dá no coco dele, que é normal isso. Você bate o teu prefixo, PY1AX. Aí o cara que tá fazendo o DX, ele bate um AS pra você. Aí você bate um R. Ou você não bate nada, fica na tua. Ou seja, ele já copiou o teu prefixo. O cara estava se despedindo. Então você não atrapalhou o contexto. O cara estava lá dando tchau, 73, bons DX, aquele negócio de sempre. Hope to catch you again, aquele negócio de sempre. E aí você dá o teu prefixo. Aí quando o cara bate a S, pô, aí tu fica tranquilo. Beleza, me dei bem. Ou ele volta interrogando alguma letra que ele pegou tua. PY1, AX, ou ele interroga AX. Aí tu entra, papai Anki um AX, papai Anki um AX duas vezes. E bate o prefixo dele. Aí ele vai ficar todo feliz. Aí ele entra. A risadinha é normal no CW. Às vezes você tá batendo alguma telegrafia aí. Aí você tá errando. Ou tá comentando alguma coisa. Até fazendo uma piada, entendeu? Aí um outro colega que conhece vocês, ou não conhece, ele dá uma risadinha. Aí o outro que tá lá também, te ouvindo, também dá uma risadinha. É normal isso, tá? Às vezes aquele cara que tá bem ali repetindo alguma coisa, repetindo demais a mesma coisa. O CWLista ele é muito assim. Ele quer terminar o contato assim. Às vezes não quer bater papo. Ele quer fazer vários contatos. Então ele às vezes faz isso. Tem outro esperando. Aí o outro esperando dá uma risadinha. Tipo que você quer bater papo. Perguntar antena e tudo. Isso é normal. Não fiquem tristes. Ah, pô, esse cara deu risada por cima de mim. Passou por cima do bocô. Caraca, cara. Não, não, não. É normal isso, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. HW, né? Como você escuta. Geralmente o operador transmite as letras HW. Em seguida de interrogação. Isso aí significa como você tá chegando lá pro cara, né? HW a gente já falou. E em inglês, quando você estiver fazendo contato, o WX significa como está o tempo. WX, tá? O WX você pode bater clear. Charlie, Lima, Eco, Alfa, Romeu. Se estiver claro. Clound. Charlie, Lima, Oscar, United, Delta, Yankee. É quando está nublado. Overcast. Você pode botar Oscar, Victor, Eco, Romeu. Charlie, Alfa, Ciara, Tango. É que está encoberto. Overcast. Tá? Raining. Você pode bater raining. Tá chovendo. Ou então quando está muito sol. Com dois N's. Sierra Uniforme. November, November, Yankee. E o raining é Romeu, Alfa, Índia, November. Eu só bato rain. Só bato rain. Romeu, Alfa, Índia, November. Warm. Tá quente, né? W. Whisky, Alfa, Romeu, Mike. Warm. Está quente. E a temperatura, normalmente, você bate e depois você diz se você está dando em Fahrenheit ou se você está dando em Celsius. Você bate WX, aí você escreve como está, Sunny Day. Aí você, assim, você dá um traço. Da, di, 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 di. Aí você bate 33. Trilirara, trilirara, darirara, darirari. Bate um E, um C. Aí bate 33 graus Celsius. Ele pode bater Fahrenheit. Tá ok? É mais ou menos isso. Aqui fala sobre burô, de labre, modelo de contato eu já botei. Tem algumas abreviações que depois eu vou colocar para vocês sobre as antenas, como você falar sobre a sua antena. A minha antena é long wire. Eu só bato LW. O cara já sabe que é long wire. LW ele já sabe. Cubicou quadra, C, Charlie United, Bravo, Quebec, United, Alpha. Cubicou quadra, né? Aí você bota cinco bandas. Five, bate o número cinco. Bravo, Alpha, Novembro e Delta. Cinco bandas. Tá? Você está com dipolo? Aí você bate dipol, né? Dipolê. Você bota E no final. Não é dipolo. É dipolê. Aí você está falando em inglês. Tá? Aqui tem algumas abreviações. BI, FM. Algumas coisas besteiras que não vale a pena ressaltar agora. Depois eu vou passar mais... Ah, tem um lance aqui interessante. Existem quatro palavras padronizadas pela União Internacional. São DDD, usada para identificar a transmissão de mensagem de emergência por estação que não está em situação de emergência. Você não está em uma estação de emergência, mas tem uma estação que está, você bate Delta, 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 Delta. Alguém vai te contestar. O SOS transmitido com um grupo de indicativo, né? Pedindo socorro. Transmitido pelas estações em perigo, o SOS. Tem também o TTT, tango, 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 três vezes seguidos. Quando transmitido três vezes, significa grupo de letras, indica o sinal de segurança. Tá? TTT é você estar passando uma mensagem de segurança. X, X, X. X-ray, X-ray, X. Quando transmitido em três vezes, esse grupo de letras indica urgência. Tá bom? Você pode bater X, X, X em uma frequência. Aí o pessoal, opa, ele tem urgência. Aí alguém vai te perguntar, quer RL, ou quer AP, QRV. QRV é porque ele está pronto para receber. O QRV é o mais correto, tá? Do código Q, para você estar recebendo. Aqui fala número, pontuação. Tá legal. Então é isso, pessoal. O vídeo que eu queria fazer hoje sobre isso. E sobre falar mais resposta para o colega também que queria. sobre o código de como fazer um contato em telegrafia. Eu fiz um e um já está inscrito no grupo de CW. E eu vou colocar aqui no final, na subscrição desse vídeo. Tô com 15 minutos. É o tempo máximo aí do nosso vídeo. Seria 10 minutos, mas rolou 14 minutos. Tá bom? Um forte abraço, 7-3. Ó. Ó. Pá. E pá. 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 Isso ajuda no CW. Pá. 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 Obrigado.